E aí, cambada! Olha nós aí mais uma vez, canal colando o destino do channel Durantamente da Terra da Rainha, nós dizemos nas veias Capítulo da novela pra macho Tamo junto, cambada, mais um videozinho aí de relax, de boa Tranquilão, sem edição Queria mostrar pra vocês aí a minha... A minha coleção de... Coleção não? É, digamos uma coleçãozinha Uma pequena coleção minha de rádio PX Muitos perguntam se essa aqui a gente não usa, como é que é, como é que funciona Vou mostrar pra vocês aqui, eu trouxe tudo aqui pra dentro hoje Fiz uns testes aqui, tava toda uma bagunça aqui Fio pra todo lado, fio pra lá, fio pra cá, aquela tranheira toda Tava eu e o amigo lá, o Aurélio, fazendo um teste no dia lá Porque ele montou o dele agora esses dias E eu coloquei o meu aqui, mas nada montado Foi tudo improvisado aqui, meti aqui o negócio acendido de cigarro Joguei a antena lá pra cima e tudo mais Meio que uma bagunça Mas aí eu vejo que vários de vocês perguntam se eu não uso, se é que eles usam e tudo mais E eu sou um grande fã, eu sempre gostei, gosto pra caramba Desde quando eu comecei a mexer com PX, lá na Itália O que eu sei de PX e eu aprendi de tudo na Itália Gostei pra caramba, tipo assim, é um mundo legal pra caralho Fiquei muito fã Vou começar a mostrar pra vocês do mais painha, né, do mais chuleiro pro, né, crescente assim, né Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Isso tá dando sombra aí Vamos ver aqui se dá pra ver direito Esse aqui é um Allan Deixa eu virar pra cá Porque aí, que ali fica contra a luz e não dá pra ver direito, né Esse daqui é um Midland Os três aqui é Midland Esse aqui é um Allan 48 XL Que é aquele, esse aqui é só pra perder tempo, né Tipo assim, ele é bem fraquinho mesmo Mas é de boa, dá pra brincar Esse aqui eu não comprei ele Esse aqui foi um caminhoneiro que foi praticamente despedido da empresa Porque tava roubando diesel na empresa E... E o cara foi mandado embora E o PX dele ficou no caminhão Aí ligaram pra ele, tudo mais, pra ele tirar o cem do caminhão Mas ele não quis, era do oeste europeu, né Tipo assim, o cara é só da empresa, foi embora E o PX dele ficou no caminhão, né E eu comecei a trabalhar no caminhão dele Que era aquele Scania antigo lá da Itália E ficou Nunca mais ia procurar E eu fiquei com rádio Ele é de boinha Tipo assim, tem o vidorzinho aqui e tudo mais Tipo assim, ele é... Razão obviamente de boa Não é aquele laço fodástico, não Mas... Esse aqui eu tirei ele do caminhão e coloquei no carro, né Então eu tinha ele montado no carro Esse PX aqui Esse é o primeiro O chuleirinho Depois tem esse Esse aqui, quem seguiu os vídeos lá da Itália Talvez muitos de vocês vão lembrar dele, né É sempre da Midland Esse aqui é um Alan 68 Ele tem a MFM Acho que ele tem BIP Tem um canal, né A banda alta e baixa, né Que é aquele que eles usam lá na Itália Que a gente usava sempre os canais 5 E na... No canal alto, né Na banda alta lá que eles falam Vira 45 Que é o... O canal dos caras poda lá, né É sempre um Midland Alan 68, né Dá até pra ver aí atrás, aí, ó 68 Depois tem o... Bonástico, né Esse aqui Que praticamente ele é igual Aí, dá pra ver aí atrás, aí, ó Alan 48 Sempre da Midland Né A frente é praticamente idêntica Idêntico, né A MFM Só que esse aqui só tem a M nele Ah... O Squatch O volume, né Os canal giro aqui Aquela coisinha básica Ele é bem básica Qual que é a diferença desse daqui Pra esse daqui E por que que esse aqui é foda E por que que esse aqui não é o foda O Alan 68 Ela é a modernização desse daqui Do 48 A placa do 68 Ela quase não pode mexer nela Porque é uma placa quase que única A placa do 48 Que é o antigo O cara pode mexer com tudo O cara pode trocar tudo dentro dela Mantenha a placa original Mas pode meter um monte de coisa Esse aqui tem beep Esse aqui tem eco Esse aqui tem alta voltagem Tipo Por lei lá na Itália Ahm... Creio que quase em todos os países da Europa O máximo é 4 watts Você pode ter só 4 watts no rádio Esse aqui acho que ele tem 20 Acho que a última vez que eles testaram Tinha 28 Bateu 21 Quase 30 watts Só que Só no rádio Canal alto e baixo Normal Bipo Eco Ele tem um eco helicóptero Que não é aquele eco de igreja Parece aquela pata falando dentro da igreja Com uma... Meio fino Meio... Sei lá Meio estranho Esse aqui é o eco Que eles chamam de eco helicóptero Que ele chamam de eco helicóptero Ele coloca a voz mais robusta, né? Tipo Esse aqui ele é foda E só de pegar nele aqui, ó Tem uma diferença enorme de peso Esse aqui é pesado pra caralho Ele é pesado Porque ele tá lotado de bagulho dentro dele Esse aqui já tá leve Porque ele tá leve Porque não tem quase nada dentro Esse aqui é aquele tipo de armário de moleque Que quando você abre a porta estoura Sai tudo pra fora Esse aqui é a mesma coisa Tipo Dentro dele, né? Esse rádio aqui Se eu for colocar ele pra vender Lá na Itália agora Né? Que esse aqui é o mais... É um dos mais usados e cobiçados na Itália Acho que uns 500, 600 euros Eu acho nele rapidão, né? Tipo Se eu falar assim Ó, o rádio tal tá em venda Porque o pessoal lá conhece, né? Ele conhece esse rádio aqui Então tipo assim Eu vendo ele rapidão Porque ele é... Esse aqui ele é foda Esse aqui ele é foda Pra abinar o foda Pra ficar mais foda ainda Eu tenho essa daí, ó Esse aqui é um amplificador É uma Bias A305 Que joga a potência lá em cima, velho E o negócio fica forte pra caceta Esse aqui é pesado pra caralho É... Esse aqui tipo assim Fica um negócio violento pra caralho Fica um negócio... O bagulho fica... Fica muito doido mesmo Mas fica muito, muito, muito doido mesmo Ali tem a... A caixinha de som dele, né? Pra sair a voz Porque eles tem aqui... Esse aqui, ó Ele tem embaixo aqui ainda, né? Que é a saída do som Tipo O alto-falantezinho Tá aqui dentro ainda Esse daqui ele não tem mais Porque tiraram o alto-falantezinho Ali de dentro Pra fazer espaço Pra colocar os bagulhos Que precisa, né? Então tipo assim Ele é muito pesado, galera Tipo assim Se você pegar nele assim Já vê a diferença na hora É muito pesado esse rádio Esses aqui é os que eu usava na Itália Todos os três, né? Esses eram os brinquedinhos Que eu usava na Itália O último foi esse aqui Que eu comprei Tinha pagado acho que uns 400 euros nele E depois eu fui metendo Mais bagulho dentro dele Pra ele ficar mais top, né? Esse aqui acho que eu paguei Um cento em alguma coisa E esse aqui foi achado Esse aqui é a antena Esse aqui que eu trouxe no meu carro Que veio da Itália Eu tenho outra Que chama Turbo 2001, né? A bobina dela Só que esse aqui é pequenininha, né? Ela é... Ela é mais pra carro Pode usar no caminhão também, né? Que a bobina dela é ótima Mas no caminhão Você deveria colocar lá em cima Da cabina lá e... E... Pra sair pra fora, né? E ela tava... Ela tava no meu carro Depois... Depois... Agora, recentemente Eu comprei outro Que esse aqui eu não... Eu não posso falar muito dele Porque é um rádio que eu não conheço, né? Tá aí a caixa, ó O rapaz trouxe aí pra mim Esses dias aí agora Ele lá da Espanha Tava no caminhão lá do... Do Ninja Um abração pra ele aí Tem o inversor, né? Inversor pra ligar ele Pra dar o... Tipo assim, a corrente certa, né? Que ele precisa O corpo do rádio Não é igual esses outros assim, né? Que aqui tá o rádio Tá a frente tudo junto Esse aqui ele é bem diferente Conseguir mexer aqui Que o espaço aqui tá meio justo Praticamente isso aqui O corpo do rádio, né? A placa do rádio Ela é separada Tipo, esse aqui seria Esse aqui seria o cérebro, né? A cabeça do rádio, né? A placa do rádio Seria o corpo do rádio E ele tem uma... O visor separado Esse aqui seria o visorzinho dele, ó Vou pegar a câmera de novo aqui É, no modo que dá pra mim Chegou pra mim esses dias aí agora Semana... Tem duas semanas só Uma semana que eu tô com ele, né? E esse aqui é o visor do rádio É USB decamétrico E um monte de bagueira a mais Só de olhar na... Na frentinha do bicho Dá pra ver que ele é todo cabuloso, né? Ele é todo... Todo empiriquitado, né? Ah, eu vi algumas... Alguns vídeos aí Algumas receções dele e tudo mais E... Dizem que é muito bom Dizem que é um rádio top É um rádio top, top, top Ele tem o... O miczinho dele tá aqui também, ó Eu consigo aumentar a... Aumentar ou abaixar aí a... A frequência, né? Por aqui pelo mic Você tem que vir aqui Aí, ó E ele... Dizem que ele é muito top Os meninos aqui que usa aí Os que fizeram a receção dele também na... Na... No YouTube aí Tem vários vídeos do pessoal usando Falam que ele é muito bom Mas muito bom mesmo Esse aqui com a... Não precisa de propagação Já esses outros que eu mostrei pra vocês aqui Precisa de propagação pra... Pra viajar mais, né? Pra ir mais longe a voz Pra ir... A transmissão A recepção, né? Esse aqui já não precisa Essa aqui é a antena dele, ó A vara de pescar E de acordo com a... Com as frequências que você vai colocando Tem que ir mexendo aqui, ó Aqui, por exemplo Sem... Sem isso daqui, né? Tirando tudo aqui Dizem que eu acho que 80 metros, sei lá Eu já nem... Eu falei, eu não vou entrar no específico do rádio Porque eu ainda não conheço ele, né? Tipo, aqui onde ela tá aqui é 11 metros E vai... Acho que aqui vai diminuindo Aumentando, não sei como é que é aqui Vai mudando aqui a... O mulinete dele aqui, né? Vai subindo ou descendo A bobina não é interna Mas é externa Tá por fora aqui, ó Por dentro da antena Ela é praticamente... Ela é... Ela é oca, né? Não é muito grande A outra... A Turbo 2001 é a... Uma vara grandona mesmo, né? Essa aqui ela é bem menorzinha Só que a... A transmissão dele Dizem que vai Bem mais longe do que... Tipo assim Com esse rádio aqui Pelo que os meninos me comentaram Eu consigo falar com vocês aí no Brasil Pega gente na China No Japão Pra todo lado, né? Entrou na frequência certa E... Dá pra falar no mundo todo, né? Porque ele é top Eu vi a recepção dos caras lá Estavam lá nos Estados Unidos Conversando com pessoas aqui no... Na Alemanha Né? Pessoas que tá na Alemanha Falavam com gente que tava na Austrália Outros lembram do Globo, né? Então tipo assim Parece que o bicho é foda Foda, foda, foda Essa aí é a minha... A minha tralha de pesca Minha bagueira, né? A minha... Mini... Mini coleçãozinha aí, ó O fodão O fodinha Isso aqui é o brinquedinho, né? Vamos falar, né? É o fodão O fodinho O brinquedinho Essa aqui Vamos ver como é que ele é Quando eu montar aí A gente vai escolher uma frequência aí Pra trocar um... Uma ideia com a galera, né? Pra ficar legal aí O cérebro do rádio, né? Aí Os minhas montam ele sempre com o inversor Porque dizem que aí sai a... A... A voltagem certa aqui pra ele, né? Esse aqui não é amplificador Esse aqui é amplificador Esse aqui é pra dar força no rádio, né? Pra dar voltagem nele Esse aqui é um inversor, né? Pra... Sai do 24 e vira 13 certinho, né? Tipo assim, não perde nem nada Porque aí esse rádio aqui, ele trabalha legal Trabalha 100% Já esse outro aqui, não Eu já ligava ele no caminhão mesmo ali Normal, na corrente do caminhão Tipo, eu fiz uma... Um bem bolado aqui com a... Se eu achar aqui no meio dessa bagunça Agora já não sei pra onde foi, mas... Tipo aqui, ó Eu fiz um bem bolado aqui Coloquei um acendedor de cigarro E o rádio funciona a 100%, né? Sem... Sem... Sem perder nada, né? Já fica top aí, ó Caixinha de som lá Esse aqui... Ele é muito bom, galera Ele é muito bom Esse aqui ele é bem cobiçado na Itália Já não fabrica mais ele, né? O Alla 48 É daqueles bem antigos, né? Mas ele é bem cobiçado lá Na Itália... O Alla 48 Ele é... Ele é bem procurado Porque... Pelo motivo que eu falei pra vocês A pessoa consegue mexer, tirar, colocar Fazer aquela bagulheira toda dentro dele, né? Que é um rádio ótimo esse daqui Só vai no AM Esse aqui vai no FM ainda, né? Porque a placa do FM ainda tá lá dentro Esse aqui pra fazer espaço Pra mais bagulheira dentro dele Tirou a placa FM Tirou o alto-falante Pra colocar mais coisa dentro dele, né? Então... Esse é o foda Esse aqui vamos ver Vamos ver como é que ele é É um Kenwood, né? Tá aí, ó Quem quiser procurar aí depois, ó Kenwood TS-480 SAT É só a frentinha dele E esse aqui é o inversorzinho Mais pra frente aí Quando o mecânico tiver mais um tempinho sobrando aí A gente... Vou ver se eu peço ele pra passar o cabo, né? De força pra mim Vou ver se eu monto ele lá em cima, lá Coloco ele lá em cima Prega o mic aqui Pra gente, ó Trocar uma ideia violenta Aí fica top Fica legal, 100% Beleza? Tá aí mostrando pra vocês a minha mini coleção de... De PX, ó Pra achar uma central da NASA, né? Vamos encerrar aí, galera Mais um vídeo aí pra vocês ir Só pra tirar uma curiosidade Pra mostrar aí os brinquedos que a gente tem Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra aí nas frequências da vida Se inscreva no canal aí Você que não é inscrito Deixa seu like Compartilha o vídeo com a galera de vocês É nóis Beijo na bunda Até a próxima E aí Fumo Tchau 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 Tchau